A delegação de Blumenau, campeã geral dos Jogos Abertos de Santa Catarina, participou de uma passeata hoje pela manhã nas principais ruas da cidade. Alguns dos atletas, técnicos e dirigentes desfilaram no caminhão do Corpo de Bombeiros. O prefeito Mário Debrante recepcionou os campeões e recebeu o troféu entregue pelos dirigentes da Fundação Municipal de Desportos. É o momento do esporte da cidade de Blumenau, nossa 41ª vitória, depois de 5 anos voltamos a estar no topo novamente, fruto do trabalho aguerrido dos técnicos, dos esportistas, de toda a equipe da Fundação dos Esportos e da certeza de que investimento no esporte vale a pena. Feliz demais, Blumenau merece a conquista, muito esforço, muita determinação, muita raça dos nossos atletas, nossos dirigentes e o apoio do nosso querido prefeito Mário, agradeço a todos, muito feliz mesmo, muito feliz. E Blumenau voltou a ser campeão, referência do esporte em Santa Catarina e no Brasil. Após 10 dias de disputas em Caçador, Blumenau conquistou o título geral dos Jogos Abertos com a soma de 247 pontos, 40 a mais de Itajaí que terminou em segundo lugar. Uma grande alegria trazer para Blumenau esse título de campeão geral, acho que fazia um bom tempo que o Blumenau não conquistava e acho que todos os atletas estão de parabéns, apoiadores da prefeitura e que a gente possa continuar esse trabalho por um longo tempo, que Blumenau merece. É com muita emoção que a gente consegue o primeiro lugar, foi muito batalhado, a gente treina o ano todo, mas saí a gente conseguiu, a gente conseguiu o primeiro lugar e a gente está muito feliz por isso. Com 41 conquistas, Blumenau é a cidade que mais vezes foi campeã dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O último título foi em 2013. Nas modalidades decididas neste domingo, veio a confirmação do título. As somas de pontos nas diversas modalidades foi fundamental para a conquista. Mais uma conquista, muito feliz por ter ajudado novamente a cidade, agora depois de tantos anos a subir novamente ao lugar mais alto do pódio, isso é muito importante para o esporte de Blumenau. E estamos bem felizes, a ginástica rítmica foi a segunda, fomos vice-campeãs na cidade de Caçador, trouxemos várias medalhas, fomos campeãs no conjunto misto, vice-campeãs no geral dos conjuntos, tivemos a nossa ginasta Amanda Fleger, que foi o destaque da cidade, ganhando duas medalhas de bronze na bola e no aparelho fita, quarto lugar no geral, e estamos bem felizes, porque foi um ano de novo de muita luta e mostramos um resultado maravilhoso de novo. Vários recordes durante a competição, alguns de Blumenau, vários de Blumenau, 110 com barreira com o Juscian, o Moacir ficando em segundo, eu ficando em segundo, a Amanda também recordista da prova, então a gente teve vários bons resultados nos jogos abertos, e também no Troféu Brasil, que teve esse final de semana, a gente teve excelentes resultados. Nossa equipe está tendo um grau de excelência bem considerável em todos os eventos que vem participando. Blumenau tem sede de vitória, a gente estava sentindo esse alojamento, todos muito envolvidos, todas as equipes torcendo umas para as outras, coisas que a gente já há um tempo não percebia, e trazer o título do Caneco do geral para Blumenau é motivo de muito orgulho, muita satisfação, eu estou muito feliz com a recepção, as meninas, o basquetebol, todas as modalidades, todos que vieram aqui, perante o prefeito, o Egide, para poder entregar o título para a cidade, para nós é motivo de muito, muito orgulho.